Boa tarde, são todos brasileiros, não? Bom, então, peço desculpas, mas o espanhol é muito ruim, então, vou falar em português. Bom, eu sou professora na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e esse trabalho, na verdade, é o resultado da dissertação de mestrado de uma aluna minha, onde ela analisou essa questão do designer e a prática profissional na indústria automobilística. Na verdade, a gente sabe, no Brasil, tanto quanto a gente não tem um departamento de design nessas montadoras. Na verdade, os projetos vêm das matrizes originariamente, então, o papel do design ela estava ficando tanto quanto comprometido. Então, ela fez um trabalho nesse sentido. Na verdade, realmente, como foi dito, é um pouco diferente. Eu meio que sei muito como andamos em trabalho, tudo foi a ser, ficamos satisfeitos. Agora, vamos ver, na verdade, aonde que essa questão contribui nas discussões que estão sendo feitas. Então, na verdade, primeiro, uma contextualização. A gente sabe que dos objetos produzidos em escala industrial, de fato, o automóvel é emblemático, porque ele não tem só essa carga utilitária, ele tem uma carga simbólica muito grande, o que significa o automóvel. Ainda mais nos dias de hoje, onde, na verdade, a tecnologia, ou mesmo as questões de engenharia mecânica, elas são muito semelhantes de uma montadora para a outra, é, no final das contas, o design que acaba fazendo a diferença, porque é o que vai realmente agregar algum valor. E a gente tem percebido, particularmente, na nossa realidade brasileira, que vem crescendo esse estúdio de design, junto às montadoras, o trabalho, na verdade, que esses estúdios vêm fazendo, justamente, e que é responsável por esse avanço, por essas questões. Então, na verdade, esse trabalho da Carolina, portanto, sobre minha orientação, tentou, então, analisar o reflexo dessa problemática, nessa expansão, então, da atividade nas matrizes, e o que acabava chegando para nós, no Brasil, qual era realmente a possibilidade de ação que esses profissionais tinham nas montadoras, no caso, no Brasil. Então, se propôs a investigar como os designers de empresas do setor automobilístico percebem essas evoluções, essas mudanças no seu dia a dia profissional, levando em consideração, principalmente, o papel do designer nesses processos. E contribuir, enquanto investigação, para esse campo de que o nosso corpo de análise, que ainda, de modo geral, está se construindo na nossa realidade brasileira, particularmente no que diz respeito ao design automobilístico. Então, primeiro, um breve panorama, até para a gente situar um pouco essa questão, quer dizer, a gente sabe que essa questão da indústria automobilística no Brasil é resultado de uma política federal, a implementação disso, que vem desde lá do governo do Juscelino, desde a década de 50, do plano de metros, aonde não tem aí 50, 60 anos, mais ou menos, que ele começa a... se mostra o mercado promissor e que a gente sabe também que as montadoras brasileiras acabam atendendo fora, inclusive, do país. Vários automóveis que vêm para outros países, vizinhos, né? Inclusive, são montados no Brasil. Então, a partir daí, fez com que várias dessas montadoras, quando montam o seu parque industrial no Brasil, também se atropiem desses profissionais formados nessas escolas, nas nossas escolas. Paralelamente, outro campo de ação vai ser justamente o chamado de modelos fora de série, quando a gente ainda não tinha as importações abertas para automóveis que não tinham as fábricas no Brasil. Então, na verdade, a gente tem uma coisa que foi conhecida na década de 60, 70 como uma montadora... eram quase que oficinas, digamos assim, que montavam esses modelos fora de série, justamente com essa intenção de preencher essa lacuna de quem queria um automóvel mais diferenciado daqueles que eram fabricados. E aí, a gente tem um projeto da década de 80, o roster, que é de 1986, que é um exemplo, então, desse veículo fora de série. Na verdade, eles pegavam o chassis, toda a parte de um carro que já era produzido normalmente e faziam essas transformações, porque, na verdade, não tinha isso como ser importado. Outra questão que é interessante é justamente como, no decorrer desses anos, essas montadoras, essas multinacionais, acabaram por, na verdade, incorporar o trabalho desses profissionais brasileiros. A gente sabe, por exemplo, que o Fox, a Volkswagen, é um modelo que saiu de um estudo de visagem brasileiro. Foi feito, na verdade, também inverso. Não é um modelo que veio de fora e foi adaptado à nossa realidade. Não foi um modelo, na verdade, que saiu daqui e chamou a atenção dos projetistas alemães da Volkswagen. Então, na verdade, este profissional foi aos poucos como está no respeito. A gente sabe também que é, atualmente, o designer brasileiro é um tipo de profissional que vem conquistando, não só na área automobilística, mas vem conquistando esse respeito até por essa questão que nós temos, que é natural, uma característica nossa, como a gente consegue lidar na adversidade, como a gente consegue ser plural nas soluções ou na busca por soluções. Diferentemente de outros profissionais da atmosfera norte, dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, que vêm de uma situação onde o dia-a-dia dele é sócio-cultural, não é tão... A gente não tem essa coisa de estar sempre tendo que lidar com a mesma frequência com que nós temos que lidar com as adversidades, acaba isso mais como um traço cultural que faz de tudo mais. A gente acaba sendo mais versátil. Isso é uma característica que, obviamente, influi na gente no ponto profissional e que tem sido valorizada essa questão de saber lidar com esse desafio. E agora, principalmente depois do Mercosul, essa possibilidade de mercado que expande também a possibilidade de projetos para uma realidade também para a exportação. Aí a gente tem alguns exemplos, então, de automóveis que foram desenvolvidos nesse caminho, quer dizer, que saíram dessas montadoras, digamos assim, ou desses estudos de design brasileiros e acabaram por chamar a atenção das respectivas marcas de plateia. É o caso do Fox, que eu havia comentado, que é de 2003, o novo Fiat, o novo Uno da Fiat, que é de 2010, e o F Sport, que é de 2010. Agora, então, criações de designers brasileiros que chamaram a atenção das matrículas. Como foi um trabalho, uma análise acadêmica, então, vou passar rapidamente para vocês, como foi uma dissertação de mestrado, como, então, que a Carolina sob a minha orientação trabalhou, então, foi uma investigação de um enfoque qualitativo, desenvolvendo, desenvolvido em duas partes. Na primeira, ela entrevistou profissionais atuantes, então, nos estudos de design. Na verdade, ela fez, passou, entrou em contato com essas montadoras, ela mesmo fez um estágio na Vox, na época da graduação, na parte de Polo Trim, ela venceu, foi classificada naquele concurso que a Volkswagen faz para alunas de graduação anualmente, para os alunos, o curso de design no Brasil, e ela, em determinado, lá, não me lembro exatamente agora qual, foi classificada e fez um estágio na Vox, na parte de Polo Trim, então, ela tinha uma boa, um bom acesso a esses profissionais em que pese, obviamente, da dificuldade que se é, até por conta de que é uma atividade industrial, e a lógica de mercado, questões de mercado que têm que ser respeitadas, mas ela, na verdade, conseguiu ter acesso a esses questionários, justamente, para se obter, primeiro, então, ela fez uma coisa realmente com as pessoas que ela conhecia para poder validar, uma espécie de pré-teste, para poder validar esse questionário fechado, estava funcionando, e depois, a partir, justamente, desses contatos que ela conseguiu, inclusive, ir agrindo, então, para outros montadores, então, na verdade, para explicar para gerências de projetos que, na verdade, eram um trabalho acadêmico, que aquilo não ia ser usado como uma emocionalidade, sei lá, de espionagem industrial ou qualquer coisa assim, então, na verdade, foram, até ela conseguiu, depois disso, foram, então, 25 outros designers, então, na verdade, é uma amostragem que a gente considerou suficiente, em função, inclusive, dessas dificuldades de as pessoas, os profissionais, poderem estar respondendo às questões, que também se prejudicar nesse sentido. então, na verdade, daí, ela trabalhou, isso, ela transcreve, fez uma transcrição dessas entrevistas, e fez uma análise, então, do conteúdo a partir dessas categorias, ela limpou essas categorias. Então, o profissional do design automotivo no Brasil, como que eles se definiam, como que os próprios profissionais definiam a função do designer, e como abordar uma questão mais perceptiva, como que eles viam essa questão da profissão no universo da realidade brasileira atualmente, como que isso estava funcionando. A outra categoria, em relação à questão da prática interdisciplinar, como as outras áreas envolvidas no projeto, o pessoal de marketing, o pessoal de engenharia, então, como que era essa relação no momento da prancheta, no momento do projetar, efetivamente, como que era essa inter-relação, e se, na verdade, se essa inter-relação estava num patamar suficiente, desejável, se ficava aquém do que os profissionais da área de design esperavam disso. a terceira categoria em relação à autonomia, desafios e melhorias na prática profissional, em relação, obviamente, do designer de automóvel brasileiro. Que autonomia eles têm? Eu acabei de, como já reforcei várias vezes, a primeira em relação, por exemplo, a essa questão do que vem das matrizes. Os desafios, desafios, até desafios que podem ser dessa ordem ou até mesmo dessa questão, dessa relação com as outras áreas do conhecimento envolvido. Então, como que você trabalha com esse desafio? E também, em relação a essa prática profissional, como que poderia ser? E, finalmente, como que, então, esses profissionais viam o futuro da profissão no Brasil? Qual seria o papel do design automotivo no Brasil nos próximos tempos? obviamente que, como eu disse, foi uma abordagem qualitativa, então, era muito realmente da vivência que esses profissionais tinham, de como eles estavam vendo essa situação. Então, aqui, inclusive, está muito o caminho dos aspectos positivos. Eles consideraram a questão da interdisciplinaridade, o recolhimento de cimento profissional, mesmo com essas dificuldades, às vezes, com o pessoal de marketing, com o pessoal de engenharia, mas, de qualquer maneira, quer dizer, que viam que profissionais de outras áreas estavam reconhecendo a importância do trabalho do designer, então, isso era uma certa positiva, viam nisso um aumento de oportunidades, uma relativa autonomia para estar agindo nesses projetos, para ter o poder de decisão nesses projetos, e uma participação em projetos globais, ou seja, em relação a outros projetos que saíam do Brasil e iam na própria comunidade. E os aspectos negativos seriam, ao mesmo tempo, essa falta de entendimento de interdisciplinaridade, que às vezes acontece com bastante frequência, a falta de reconhecimento do que é sobre o design e do design como área de conhecimento, o campo de atuação ainda restrito, uma autonomia insuficiente, intervenções das demais áreas modificando o projeto, principalmente a área de marketing, mais até do que a própria questão da engenharia, como eu estava dizendo, e a gente sabe disso, a questão da engenharia, a gente sabe que é praticamente a mesma nos aspectos tecnológicos, inclusive de uma montadora para a outra, de uma montadora de marketing, então, na verdade, o embate acaba sendo mais que o pessoal de marketing, e infelizmente, isso também não é prerrogativa da área da aula de marketing, porque esse embate acontece sim em outras áreas do design também, então, eles acabavam definindo demais e eram muito reticentes em relação, realmente, à capacidade do design, uma pressão por inovação no curto espaço de tempo, uma má publicação com as áreas envolvidas do projeto, as limitações técnicas e de custos, às vezes, o que era proposto, que, na verdade, garrava o custo que aquilo ia significar no valor final de venda do automóvel, alinhamento de todas as variáveis do projeto, falta de centro de pesquisa e de design dentro do departamento, até porque essa pressão de computador também é de fora, e o déficit na formação dos designers. A gente sabe que não é uma coisa que é colocada para os nossos alunos na graduação. Também não é provocativa, mas, de qualquer maneira, existe um déficit depois também, inclusive, de pessoas que tenham interesse nisso, até por conta dessa dificuldade. A partir, então, desses aspectos positivos e negativos, por que, então, esses profissionais indicariam na percepção deles do que poderia ser melhorado? Uma mudança da postura da empresa em relação ao design, um posicionamento do design como centro de desenvolvimento de produtos, aquilo que a gente sabe que, na verdade, deveria acontecer, quando a gente sente que a gente pensa no ambiente empresarial, do designer enquanto coordenador, e que a gente sabe, pelo menos, na realidade brasileira raramente isso acontece. Maior reconhecimento por parte das demais áreas em relação ao design dessas distribuições, foco de desenvolvimento priorizando o usuário e não apenas a concorrência, a lógica do empresariado nesse aspecto é que você priorize o concorrente, não, na verdade, o usuário final. Criação de um centro de pesquisa em desenvolvimento íntere e transdisciplinar, melhoria na formação do design. E o que eles prospectam para o futuro, que a curto e médio prazo a produção e o mercado brasileiro, eles acham que não vão sofrer grandes modificações, as coisas que, no certo tempo, a médio prazo talvez funcionem do mesmo jeito. O designer terá um papel fundamental pela melhoria do desenvolvimento não só do produto do carro, mas da questão da mobilidade, que hoje em dia, na verdade, a gente se discute mais a questão da mobilidade do que a produção de mais veículos, de mais automóveis. A atuação do profissional vai depender de políticas públicas eficientes, essa é a ordem, o empresariado brasileiro acaba sendo muito dependente dessas políticas públicas até hoje. E se tornará necessária a criação de centro de pesquisa em design avançado, no qual, obviamente, a participação desse profissional que vai ser fundamental. Então, a partir daí, numa segunda fase, a partir desses primeiros, aqueles oito primeiros que elencaram essas questões mais abrangentes, entendeu? Ela colocou essa categoria, então, ela colocou, então, um questionário online para o maior número de pessoas e daí, de uma maneira fechada, de um questionário fechado, para que a gente pudesse trabalhar isso estatisticamente, de uma maneira quantitativa para poder quantificar isso. Então, primeiro, na verdade, nós fizemos uma análise dessa situação e daí, que serviu como uma espécie de pretérito, para depois poder chegar a isso. então, aqui a gente tem isso de uma questão mais quantitativa, então, se há conhecimento ou reconhecimento, a maioria acha que sim, mas que ainda pode melhorar. 60%, que é a maioria nesse caso, acha que sim. Aumento de oportunidade em contrapartida, há também, mais ou menos, o mesmo número de pessoas, pode ter, percentualmente falando, acha que aumentou, sim, desde que esse fato automobilístico brasileiro começou a ser incentivado, um aumento de oportunidade, uma que é satisfatória, essa autonomia, que isso também é um sinal de avanço, que essas tendências, então, de trabalho verde, dessas parcerias, têm sido um aspecto positivo, mas, e veja bem, a questão dos aspectos negativos presentes na prática profissional, está mais ou menos equilibrada, 37% acha que é uma má comunicação, também, 33% que é simplesmente uma limitação técnica de custo, de custo, e que é uma interferência de outras áreas, 30% das pessoas acredita nisso. e mesmo está bem equilibrado, o que, na verdade, essa mostragem é nossa, vê como uma melhoria necessária para a prática profissional, maior valorização do papel design, foco na questão do usuário, maior reconhecimento e a criação de um centro de pesquisa, que é o que acabou tendo uma parcela menor. Continuando nessa análise, então, a partir dessa afirmação sobre o futuro da profissão, a maioria acha que, na verdade, não vai ter grandes modificações, compensação, a maioria, isso, na verdade, a gente não esperava uma outra resposta, se a gente estava entrevistando designers, é lógico que, praticamente, a maioria deles ia achar que o trabalho deles é indispensável, tal seria, se fosse ao contrário, quer dizer, o que você está fazendo ali, você tem que realmente valorizar, e mesmo em relação à atuação do profissional que depende de políticas públicas eficientes, eu acho que isso também é uma problemática que a gente sente no Brasil enquanto cidadão, não necessariamente só enquanto designer, e a gente também acha que, enquanto profissional, a maioria que é uma necessidade de criação de centros de pesquisa. Então, terminando, eu... depois a gente pode discutir até mais um pouco disso, acho que eu também acabei falando rápido demais, esperando que vocês tenham conseguido acompanhar, mas, enquanto considerações finais, a gente, então, entende que, de fato, a gente enfrenta, os designers, o designer automotivo no Brasil enfrenta realmente uma série de dificuldades na prática, principalmente por conta desde essa questão de você manter isso nas suas grades curriculares até essa questão de relacionamento com outras áreas que também atuam no projeto. Mas, de qualquer maneira, dá para perceber que, pelo menos, os profissionais que estão envolvidos com isso, ainda assim, apesar dessas dificuldades, acreditam e acham que, na verdade, o papel do designer é extremamente importante. E, na verdade, a gente consegue ler justamente nessas entrevistas do que foi dito, porque também teve uma outra parte também, que foi entrevistada os profissionais mais antigos, os primeiros num outro momento, os pioneiros. Então, a gente percebe que, mesmo nessa grande indústria, o design, como um campo de conhecimento, ainda sofre com posturas até esse ponto preconceituoso, que vê o design simplesmente como aquilo que vai lá para fazer uma maquiagem, para dar uma melhorada no sentido mais formal, e pensar a cor, e um adesivo, ainda, apesar de tudo, infelizmente, isso é alguma coisa que não foi alterada e deixa de lado a importância que tem com a grande design em relação ao usuário, até para agregar valores, até se a gente for pensar mesmo nessa própria questão do consumo, não do aspecto pragmático, do que vai fazer uma pessoa escolher, até para uma questão simbólica mesmo, simples até de status, como que o design poderia estar atuando nessa questão e que essa postura empresarial precisa realmente ser revista, melhorando justamente a atuação do design e consequentemente a satisfação do usuário. A gente acredita, a gente espera que essa pesquisa ajude a divulgar essas discussões, esses resultados que a gente chegou, a expectativa nossa é que isso não fique restrito à academia, até por essa facilidade de relacionamento que a Carolina tem, a gente espera que isso chegue para as notadoras e que isso pelo menos possa, enfim, que eles fiquem sabendo disso, ou seja, como há da ciência e também pode ser que tenha algum resultado. E também que, na verdade, isso sirva de base para que a gente tenha interesse para futuras discussões com as futuras trabalhos, considerando justamente essa relação do design, da complexidade da sociedade, dos seus aspectos culturais, sociais e econômicos não usuários, e esse descompasso que existe entre, de fato, o que é produzido na universidade e como isso chega até o universo empresarial e uma coisa que se perde de esse campo. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.